Olá, bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje a nossa oração vai chegar aos céus, pois você vai unir a sua fé com a minha e juntos vamos fazer o Senhor do seu trono ouvir o nosso clamor. Então vamos nos concentrar agora no nosso amado Pai, focar os nossos pensamentos para todas as coisas que vêm do Senhor e assim a nossa oração vai tocar o coração de Deus. Então já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos entregar para Deus e coloque toda a sua fé na nossa frase da vitória. Senhor, escuta a minha oração e concede a minha bênção em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós elevamos as nossas vozes a Ti e nos curvamos ao Teu poder. Queremos, meu Deus, Te agradecer por nos ter sustentado até aqui. Pedimos, Senhor, perdão de todos os nossos pecados e por todos os momentos de fraqueza. Venha ao nosso encontro, Pai querido, e nos traga a Tua paz e o Teu amor. Abençoa-nos com o Teu poder e nos preenche com toda a Tua glória. Sacia, Senhor, a nossa sede de Ti e nos permita beber da Tua fonte inesgotável de águas vivas. Ilumina nossa alma, meu Deus, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Concede-nos o Teu bálsamo curador e traga o alívio para todas as nossas dores e o consolo para o nosso coração. Abençoa nossa família, Pai querido Abençoa os nossos filhos Encha nossa casa com a Tua paz E restaura todos os laços familiares Que estão endurecidos e magoados Traga a união entre pais e filhos E restaura o amor entre eles Reconstrói os casamentos, Senhor Faça renascer a alegria do começo Traga o amor maduro, meu Pai Que compreende as diferenças E que tem paciência com as imperfeições E restabelece a harmonia Traga o livramento dos vícios, Senhor Elimine este mal do Teu povo Cura da depressão e da ansiedade, meu Deus Tira os pensamentos negativos Que tanto maltratam a nossa mente Afasta os inimigos, Senhor Expulsa os invejosos Repreende aqueles que querem o nosso mal Traga paz para os corações sofridos O refrigério para os angustiados Elimine o medo, Senhor E a falta de coragem Aumenta a nossa fé E traga a força Que tanto precisamos Porque Tu és o nosso Pai Pai nosso que está no céu Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixe cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Porque Teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Pai amado Em nome de Jesus Nós desejamos Que tome o controle Das nossas vidas Pega na nossa mão, Senhor E caminha conosco neste dia Queremos que nos mostre O que devemos fazer E qual a direção a seguir Ensina-nos com as Tuas palavras, meu Pai E nos traga a sabedoria Que tanto precisamos Guie os nossos passos, meu Deus Ilumina os nossos caminhos Coloca a fartura na nossa mesa E abra todas as portas Para o nosso sucesso Profissional e financeiro Concede um emprego Para quem precisa A renda Para quem necessita Sustentar a sua família E pagar as suas contas Derrama, meu Pai As tuas infinitas bênçãos De prosperidade E de abundância Pois o Senhor É o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me mansamente A águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda Que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria mal algum Porque Tu Estás comigo A Tua vara E o Teu cajado Me consolam Preparas Uma mesa perante mim Na presença Dos meus inimigos Onde Desa minha cabeça Com óleo O meu cálice Transborda Certamente Que a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias A palavra de Deus Para hoje Está em Filipenses No capítulo 4 Versículo 19 E diz assim O meu Deus Suprirá todas as necessidades De vocês De acordo Com as Suas gloriosas riquezas Em Cristo Jesus Pai amado Em nome de Jesus Nós agradecemos A Ti Senhor Porque Tu és O nosso Deus Aquele Que suprirá Todas as nossas necessidades O Senhor Nos honra Com as Suas gloriosas riquezas E não precisamos mais Nos preocupar Porque o Senhor É o nosso Pastor O nosso Deus O nosso Rei dos Reis O nosso Consolador E o Libertador Aquele Que nos abriga Debaixo Das Suas asas E que nos traz O refrigério Nos dias ruins Tu és O Senhor Dos senhores Aquele Que acalma O nosso coração Tão sofrido De todas as lutas E batalhas O Senhor Nos sustenta Com a Tua Destra E nos guia Por pastos Verdejantes E nos faz Navegar Em águas Tranquilas E diante De todas as tribulações O Senhor Permanece Conosco E fortalece Nossos Ombros Cansados Com o Senhor Ao nosso lado Não temeremos Mal algum Pois a Tua Mão Nos protege Dos perigos Mortais E de todo Trabalho De feitiçaria De bruxaria E de magia E de magia Das trevas Colocamos Em Teu Outar Meu Pai Todos os nossos Planos E Te pedimos Que nos abençoe De todas as formas Porque aquele Que habita No esconderijo Doutíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu Refúgio A minha Fortaleza E nele Confiarei Porque Ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Peneciosa Ele Te cobrirá Com as Suas Penas E debaixo Das suas Asas Te confiarás A sua Verdade Será o teu Escuto e Broquel Não terás Medo Do terror De noite Nem da seta Que voa De dia Nem da peste Que anda Na escuridão Nem da mortandade Que assola O meio Dia Mil Caíram Ao teu Lado E dez Mil A tua Direita Mas Não chegará A ti Somente Com os teus Olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque Tu Senhor És o meu Refúgio No Altíssimo Fizeste A tua Habitação Nenhum Mal te sucederá Nem praga Alguma Chegará A tua Tenda Porque Os seus Anjos Dará Ordem A teu Respeito Para te Guardarem Em todos Os teus Caminhos Eles Te sustentarão Nas suas Mãos Para que Não tropeces Com teu Pé Em pedra Pisarás O leão E a cobra Calcarás Aos pés O filho Do leão E a serpente Por quanto Tão Encarecidamente Me amou Também Eu Livrarei Poloei Em retiro Alto O que Conheceu Meu nome Ele Me invocará E eu Lhe Responderei Estarei Com ele Na angústia Dela O retirarei E o Glorificarei Fataloei Com longura De dias E lhe Mostrarei A minha Salvação Pai amado Em nome De Jesus Nós Entregamos A ti A nossa Vida E a vida Da nossa Família Sabemos Pai querido Que tu és Poderoso Para nos Erguer do chão E nos Levantar Acima Dos montes E nos Honrar De todas As formas Pedimos A ti Meu Deus Que cuide Da nossa Casa E da nossa Família Nos Abençoe Meu Deus Proteja O nosso Lar A nossa União O nosso Casamento E os nossos Filhos Que nos Traga Meu Deus A paz De espírito Que tanto Precisamos E a tranquilidade Para seguir Em frente As forças Do mal Nos provocam Senhor Os inimigos Nos machucam Mas nós Continuamos Firmes Em ti Fortalecidos Na fé Restaurados Pelo teu Poder E confiantes Na nossa Vitória Pois sabemos Que o Senhor Suprirá Todas as Nossas Necessidades De acordo Com as Gloriosas Riquezas De Cristo Jesus Agradecemos A ti Senhor E em nome De Jesus Nós oramos Amém Que a tua Luz Brilhe Forte Em nossos Caminhos E que os Teus Olhos Não se Desviem De nós Glorificado Seja o Deus Todo Poderoso Que vive E que Reina Entre nós Amanhã Estaremos Aqui Se esta For A vontade Do Senhor Fique Com Deus Amém 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 Amém